Primeiramente, eu acho que tecnicamente foi o nosso melhor jogo. Os números falaram por si só. Nós tivemos a posse de bola muito boa. Muito boa. Eu acredito que, volto a dizer e afirmar, tecnicamente foi o nosso melhor jogo. E sobre o que nós temos que levar de lição nesse jogo, é o detalhe. Vai, Deng. Eles foram mais repetidos. Nós tivemos mais posse de bola. Controlamos o jogo, mas eles foram repetidos. As oportunidades que eles tiveram, eles foram melhor. Era humilde, né? É isso que nós tivemos que levar de lição. Estar mais atento nos detalhes, que foi o detalhe que definiu o jogo hoje. Certo, obrigada. Boa sorte para vocês. Muito bem.